Eu queria falar desse acidente mais uma vez, e mais uma vez eu quero puxar a orelha das autoridades em geral. Atenção! Ah, mas não é com a gente! Não é com a gente! Eu vou chamar a matéria, atenção vereadores, se você está perto de um vereador aí, vereadores de Cambé, prefeitura de Cambé e todo mundo aí, DENIT, se tiver alguém por aí do DENIT, mas principalmente as autoridades municipais de Cambé, e eu vou explicar porquê daqui a pouco. Porque mais uma pessoa morreu no maldito semáforo da BR-369. Entre um veículo Gol e uma moto Titã, que trafegavam pela BR-369 na cidade de Cambé, no mesmo sentido, o condutor da moto, Rosemiro Pereira da Silva, de 37 anos, e o filho dele, William Lucas Teles, de 16, tiveram ferimentos e foram socorridos pela equipe do SEAT. Já o motorista do veículo, Rogério Augusto dos Santos, de 26 anos, foi ejetado e acabou prensado pelo próprio carro e morreu no local. Sargento Bordin, qual foi a condição que o corpo de bombeiros localizou essas vítimas? Assim que eu desloquei para o local, com a ambulância, com o caminhão, chegando no local, no quilômetro 162 da BR-369, sentido Cambé, a Rolândia, já havia a ambulância do SAMU, fazendo atendimento nessa vítima menor de idade. E a ambulância nossa abordou o condutor da moto, que estava menos ferido que o filho, e eu também desloquei junto no apoio para atender a outra vítima, o condutor do gol, que estava embaixo do veículo. Após colidir a primeira vez com a moto, em seguida colidiu com o barranco, chocou-se para o barranco, voltou de novo para a pista, em seguida novamente encostou no barranco para o próximo canaleta. E essa vítima, o condutor do gol, se encontrava embaixo do veículo, e a moto também estava embaixo do veículo. Pedimos apoio da população para ajudar a erguer o veículo do gol, para retirar essa vítima e constatar realmente que a vítima já estava em óbito. Possivelmente o motorista do gol não utilizava cinto de segurada. Ele caiu fora do veículo, assim como a batida, com o choque no barranco, então isso queria informar que ele estava sem cinto. Mas a perícia foi para o local para fazer toda a investigação, para saber qual a real situação do acidente. Deixa congelada essa imagem aí, da placa do carro. Pode deixar congelado para mim, Serginho. Enche a tela para mim com essa placa do carro. Senhores vereadores de Cambé, prefeito e companhia limitada da prefeitura de Cambé, presta atenção no que eu vou falar. Pode deixar essa placa aí. A estrada não é da prefeitura de Cambé. Já vou convocar os deputados que vão pedir voto em Cambé também. Principalmente os federais, que daqui em diante, estão prometendo trazer o sol para a terra, para esquentar os nossos dias frios, e trazer o Polo Norte para cá, para esfriar os nossos dias quentes. E a Câmara Municipal de Cambé, que vocês podem fazer isso, e devem fazer isso, Prefeitura de Cambé, a estrada não é do município de Cambé, ela é do DENIT. Agora eu queria perguntar para os senhores, o senhor acha, o senhor que está aí, que o povo do DENIT lá em Brasília, que está preocupado em acabar com a corrupção, nas obras das estradas federais, porque eles detestam corrupção. A gente nunca viu corrupção no DENIT. Vocês acham, que eles estão preocupados, e estão sabendo, que está morrendo gente, nesse maldito desse semáforo? Ah, mas o cara estava sem cinto de segurança. Isso é outra história. Teve uma batida lá. Mais uma. As pessoas que estão morrendo aí, são de Cambé. Está aqui, olha. Cambé, AJS6081. Senhores vereadores, pelo amor de Deus, Prefeitura, o espaço está aberto para vocês aqui. Peguem no pé dos políticos. Vocês estão perdendo o voto. Essa pessoa que morreu não vai votar mais. Essa pessoa que morreu não vai mais acreditar nas histórias mirabolantes que vocês inventam na hora da política. Rapaz, lá de Brasília, se não tiver cutucão das autoridades municipais aí de Cambé, ninguém, absolutamente ninguém, vai resolver esta porcaria, desse cruzamento, desse semáforo, que tem que ter a velocidade diminuída, não sei de que forma. Se é com radar, se é com sonorizador, eu não sou técnico no assunto para saber. Agora, os senhores têm a obrigação de fazer o que nós estamos fazendo aqui, de cutucar os responsáveis, para que alguém tome vergonha na cara e arrume isso aí. Não dá mais para perder vida nesse local. Depois fala, ah, Léo, você é revoltado. Mas você quer que eu faça o quê? Você quer que eu fale o quê? Está debaixo do nariz dos senhores, o fício. E se mandaram o fício já para lá, manda para mim aqui, que eu vou botar no ar. Manda o fício para essa catefa de Brasília, que em grande parte está lá preocupada em roubar o nosso dinheiro, para ver se alguém resolve esta porcaria desse semáforo. Não dá mais para perder vida ali, porque tem uma família chorando. Se ele estava com cinto, sem cinto, não interessa. Não interessa. Agora, daqui em diante, eu vou falar dos casos de maneira geral. Ah, o cara morreu, mas estava correndo. Estava correndo porque ninguém limitou a velocidade. Se virem, cutuquem. Daqui dois anos vocês estão pedindo votos. E agora já tem uma cambada aí pedindo voto para um monte de gente. Inclusive da nossa região. Rapaz, não dá para aguentar, sabe? A falta de ação dos políticos. Ah, isso aí não é meu. Isso aí não é meu. A estrada não é nossa. É um jeito muito fácil de fugir a responsabilidade. Ué? A hora que é para pedir dinheiro lá em Brasília. Sabe? Eu estou falando aqui agora de maneira geral. Estou falando da prefeitura de Cambé. Entendo o que eu estou falando. O político. A hora de pedir dinheiro lá em Brasília para fazer isso, aquele outro. Para depois fazer rachid, para dar porcentagem, sabe para quem. É todo mundo doido para ir. A hora que é para resolver um problema de vida ou morte que nem esse aí. Ninguém faz nada, rapaz.